Linebacker Liv Bell é dispensado pelos Seahawks, Seattle assina contrato com Calouro Byron Murphy E tudo sobre Rookie Minicamp, tudo isso agora no Rabinas News Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no Rabinas do Mar, este é o Rabinas News e vamos com o noticiário da semana do Seahawks Antes disso não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo e também de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram, roupa Rabinas do Mar E não se esqueça também que lá na esportesamerica.com.br você tem o cupom RAPINASDOMAR7 Onde você consegue comprar itens da NFL, do Seahawks, com 7% de desconto, utilizando o nosso cupom RAPINASDOMAR7 Lá na esportesamerica.com.br, corra que está acabando a promoção Vamos às notícias O Seahawks fez uma mudança no elenco essa semana Dispensou o linebacker, o outside linebacker Liv Bell Bell, que assinou com o Seahawks no ano passado como um Calouro não draftado, vindo ali de Texas State Passou a maior parte da temporada no time de treino e também nas reservas dos machucados Bell não apareceu em nenhum jogo de temporada regular, somente na pré-temporada, onde registrou 10 tackles e 1 sec Seahawks não conta mais com Bell para compor os 90 jogadores, contando agora com jogadores draftados e outros que virão ali do Rookie Minicamp Iron Murphy, nossa escolha de primeira rodada no último draft, assinou com o Seahawks O contrato padrão de Calouro de primeira rodada possui um valor único Mas esse valor pode ser, os bônus desse valor podem ser negociados com os jogadores Ano passado, os Seahawks tiveram um pequeno problema com o Devon Winters, demorou para assinar Mas esse ano foi tudo muito rápido e já assinou com o Byron Murphy O contrato inclui um bônus de assinatura de 8 milhões e salários base que aumentam ao longo dos 4 anos 795 mil nessa temporada para 2,98 milhões em 2027 Os Seahawks também podem decretar uma opção de quinto ano na temporada de 2028 Começou nesse fim de semana, na sexta-feira, ontem, o Rookie Minicamp Um período de treino para os Calouros Onde mais de 50 jogadores, um grupo composto pelas escolhas de drafts do Seahawks Os jogadores não draftados, escolhidos pelo Seahawks também E jogadores chamados para testes Entre eles, o irmão de Tua Tagovailoa, o Taulia Tagovailoa Né? Esses jogadores entram em campo juntos pela primeira vez ali para um período de treinos e testes Para Seahawks selecionar alguns para compor o elenco de 90 que irão para a pré-temporada Mas não foi o único minicamp de novatos neste fim de semana Não era só isso que era novo Não era novo apenas para os jogadores Mas também para toda a comissão técnica Que estava passando isso pela primeira vez Desde que Mike McDonald foi nomeado treinador principal do time na off-season Muitas pessoas novas na comissão técnica do Seahawks Já tem experiência na NFL Incluindo o McDonald Mas essa é a primeira vez que ele dirige um time Como treinador principal O coordenador ofensivo Ryan Grubb O coordenador defensivo Aiden Durd E o coordenador de times especiais Jane Harbour Também são coordenadores pela primeira vez na NFL Embora Mike Donald ainda possa estar evoluindo como treinador Em seus primeiros meses de cargo Seus novos jogadores gostaram Do que viram no seu primeiro dia de treino Eu adoro o técnico Mike Donald Disse Byron Murphy Escolha de primeira rodada do Seahawks Ele é muito exigente Quero jogar para um treinador assim Um treinador que me incentiva Um treinador que quer que eu seja grande Adoro isso O lineback Trice Knight Riu quando disse que a primeira vez Que viu Mike Donald sorrir Foi quando ele me disse para sorrir esta manhã E o escolhido de UTEP na quarta rodada Está animado com o que Mike Donald pode fazer Para o seu jogo e pelo time Ele é alguém direto Direto Vai direto ao ponto Disse Knight Ele é bastante direto Eu sei que ele espera o melhor de mim E eu respeito por isso E acho que nos iremos muito bem Ele quer que sejamos organizados Desde a primeira repetição Passo 1 Então sou bastante claro que fizemos Uma coisa seis vezes seguidas Porque não estava correto Quando ao que Mike Donald observou Na sexta-feira Ele apontou muitas coisas interessantes Mesmo que houvesse os erros inevitáveis Que também ocorrem no primeiro dia De minicamp de novatos À medida que os jogadores aprendem Um com os outros E com o manual Eles vão se sucedendo rapidamente Achei que nossa operação ofensiva Foi muito boa Para o primeiro dia De minicamp Disse Mike Donald Houve alguns contratempos Mas defensivamente Acho que eles se acalmaram Quando perceberam Ei Estamos apenas praticando futebol Acho que você viu a execução aumentar E tem muita coisa legal Mas muito animado Com os caras que trouxemos E foi divertido Ver nossos treinadores Treinando de verdade Pela primeira vez O Rook Minicamp Continua ainda hoje No sábado E amanhã no domingo Este foi o Rapinas News de hoje Voltamos semana que vem Com o Rapinas News As análises E o Rapinas News Muito obrigado Uma ótima semana E go Hawks E o Rapinas o Rapinas Jovem E o Rapinas Pela primeira vez Eu me esqueço E o Rap 창 E o Rapinas O Rapinas Eu vi